Música 136 empregadores foram flagrados explorando empregados em condições parecidas à escrava. Eles estão relacionados à atividade pecuária, produção de carvão vegetal e extração de madeira. Os infratores foram incluídos em uma lista suja do Ministério do Trabalho, que agora possui 504 infratores. Os nomes são mantidos por, no mínimo, dois anos nessa lista. Caso o infrator deixe de cometer o delito e pague as multas, ele sai dessa lista. De Brasília, Leandro Alarcon.